Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Bia, do blog Diário do Florentes. Vocês não estão muito acostumados a me ver gravando vídeos, mas eu estou aqui hoje por um motivo muito especial. Eu vim desejar parabéns ao blog Myneleague pelos seus dois anos. É um blog que eu gosto muito, que eu acompanho diariamente. E que é parceiro aqui do Diário do Florentes. Eu conheci o Myneleague esse ano, em janeiro, através de um sorteio. Era o sorteio do Luz Amor Vampiro, que eu estava participando. E por coincidência, era o sorteio de um ano do blog. E eu ganhei esse livro. E aí eu fui conhecendo mais o blog, fui gostando, fui acompanhando por e-mail as postagens. O blog Myneleague pelos seus dois anos, eu gostei muito. Enfim, é um blog que eu gosto muito. E que eu desejo muito sucesso, tanto para o blog quanto para a Jéssica. Que o blog possa crescer sempre. Que qualquer coisa pode contar comigo. E é isso. Parabéns pelo blog. Muito felicidade. Sucesso sempre. Beijão. Olá, eu sou Lyssa Price, e eu escrevi o livro Starters. E eu gostaria de desejar vocês um ano de novo ano, e agradeço a minha colega. E agradeço a todos os meus brasileiros para o seu apoio. Então, visita-me no site LyssaPrice.com, e eu gostaria de agradecer as suas redes sociais e atras. E agradeço a todos os seus acompanhos de Amazon e Goodreads. E aí, eu gostaria de agradecer com o seu apoio. Um, é uma special New Year's gift para mim. E aí, eu gostaria de agradecer e agradecer muito. E a gente que eu gostaria de agradecer de meus brasileiros para o meu companheiro. E aí, você fez uma excelência de coisas para o meu novo novo ano. prisado. E aí, eu gostaria de agradecer. A CIDADE NO BRASIL 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 venham e no mais os parabéns, que Jesus te abençoe, um beijo grande pra você e pra todos os seus leitores. Tchau, tchau!